Que bizarro, que da hora isso aí, velho. Muito legal. Então, o que mais que a gente falou das competições? Falamos no momento ali com o Toguro. O Caio Grimm? Caio Grimm. Olha os caras. Quem já falou isso aqui também? Foi? Algum convidado meu falou, não, tava lá com o Caio Grimm. É. O Caio Grimm. Ei, não, foi eu com ele. Foi eu com ele na academia, eu já disse, faz um Hells aí. Faz um Hells aí? É o Hells. Eu falei, o que que é Hells? É o Rios. É o Rios. Uma coisa dessa daí, não foi? É. Mas a gente entendeu, pô. É, a gente entendeu. O Caio Grimm é legal. O Caio Grimm é legal. É, precisa falar o nome certo. Até hoje eu tenho uma camiseta lá autografada por ele. Tá escrito lá, Caio Grimm. É, Grimm, né? Muito bom, velho, muito bom. Meu irmão, foi uma sensação muito top. Esse momento foi legal. E tu lá, subindo lá, eu digo, caralho, eu doido para o Rodrigo, meu irmão, vamos meter um inglês nesse cara aqui. Porra, velho. Diz, cara, esse mural é tu aí, hein? Você tá lá. O brother tá lá. Só você. Eu digo, pô, só eu, cara. Vou mandar vários idiomas aqui. É isso. Porto em alzão, porto em inglês. Tem nada, mano. Não, é difícil. É, quem não manja, é complexo. É. Você não manja nada de inglês, né? Mas quando eu sou amante de tequila, eu falo seis idiomas. Ah, então. Tem isso aí também. Deixa eu pegar. Hoje em dia é. Tequila bateu, já virou poliglota. Exato. O bagulho é diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. E a sua última competição, quando foi? Mister Santos. Quando? Que ano? Faz dois anos. Dois anos? Antes da pandemia. Ano da pandemia. É. Foi bem? Foi, né? Foi bem. Foi um aprendizado pra mim, né? Por quê? Fernando Sardinha. Ô, louco. Passou o protocolo direitinho. Olha. Aprendi muito. Fernando Sardinha é um cara que eu não conheço. Eu não tive uma oportunidade. Conheci ele numa feira, mas tava muito acorrente. Não teve tempo de conversar pessoalmente, mas já trocamos várias ideias. Então, você nem trocou uma resenha com ele, assim? Não. Pessoalmente. Caralho, que doido. Mas vamos. Eu disse a ele, eu quero... Porque eu sempre tive o Fernando Sardinha. Eu olhava pra ele. Eu digo, cara... Sabe como eu digo, meu irmão? Era esse cara que eu queria... Esse é o exemplo de homem que eu quero pra minha vida. Eu falo isso pra ele. Da hora. Era um exemplo de homem, de pessoa que eu quero pra mim. É um atleta, meu irmão. Um Sardinha é sensacional. Ele é foda. Então, um Sardinha... Você assistiu o podcast dele comigo aqui? Pouquinha coisa. Mano, assiste inteiro. Você vai chorar de rir, velho. Cada história dele, malandro. É. Que figura que Sardinha é. Aí, foi com ele. O Johnny tava me treinando. O Johnny Benny, né? O Johnny Benny. E o Sardinha passou tudo. Eu lembro que eu cheguei... Eu disse... Cheguei com o meu Carbamp. Porque o Carbamp eu comprei o meu. Uhum. Tudo que eu tenho direito. Bolinho, tal, biscoito, sei o quê. Cheguei pro Sardinha uma bolsona. Sardinha. Moralho, é o seguinte. Você joga fora. Ou você dá pra alguém. Se você não vai comer, eu digo a mentira, Sardinha. Você achou que ia balar com o seu Carbamp, Sardinha. Ah, beleza. Meu brother. Eu aprendi. Por isso que eu falo. Hoje eu... Cara, os melhores estão fazendo. Eu vou fazer também. O cara faz, brother. Como é que o cara diz que o aeróbico não serve? Se os melhores... Tá entendendo? Então, meu amigo, eu vou... Eu não quero opinião de pessoas fracas na minha vida. Hoje em dia, brother, eu aprendi a absorver coisas boas. Então, é o seguinte. Vai vir mil pessoas falar mal de mim. E vai vir você dizer, pô, Moralho, é da hora. Pra mim, o que basta é o que você tá falando. Os outros eu não conheço. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, foi isso. Meu irmão, Sardinha... E eu não entendi aquilo. Sardinha passou uma coisa pra mim totalmente diferente. O Carbamp, o arroz... Como foi? Arroz, o vapaça... O vapaça não botou o vapaça. Ele botou castanha. Ah, tá. Aí eu disse a ele, eu tenho um abacatezinho ali, ele bota também. Brother. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu irmão, eu cheguei no campeonato, no Mister Santos. E eu olhei pros top. Disse eu vou observar os melhores e carbando. Os melhores, meu irmão. Eu vi um velho lá. Comendo um abacate com casca. Eu disse, meu irmão, é mentira. Vai pedrificado. Pedrificado, tu sabe, é uma coisa... Tem a pedra e tem o pedrificado. Pedrificado é mais pedroso ainda. É mais pedroso ainda, pô. Aí o Coru olhou pra mim. Aí o Will, que tava comigo, disse... O campeonato só tem fera, né? Só tem mal, né? Aí o Coru olhou pra gente e disse... Eles é mal, mas eu sou mais mal ainda. Eu me dei um abacate com casca e tudo isso. Eu lembrei do Sardinha. Eu disse, meu irmão, aí saquei que eu vou ficar, brother. Cheguei lá e mandei logo um abacate com casca também. Puxa! Vai, você é dos meus. É, é. Joga a vitamina aí, tio. Põe o abacate com casca aí, se eu não toco. Aí, meu irmão, eu vi os Nutella. Eu vi os caras sem shape, carbano. Os caras estavam de pizza. Eu disse, oxe, meu irmão. Meu irmão, os top não, cara. Os melhores. Aí eu fui nos melhores. Meu irmão, era arroz. E era aquilo, brother. Claro, hoje em dia tem uns caras. Por isso que eu... Meu irmão, não é receita de bolo. Não, 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 não. Tu tá entendendo? Não é porque eu tô carbando. Tem cara que carba com... Então, meu brother, cada situação, cada protocolo é diferente. Não tem receita de... Se fosse, era muito fácil. Porra, se era. Essa é a complexidade do fisiculturismo. Eu vejo pessoas passando coisas na internet, o cara diz, dieta pra definição. E o cara vai passar uma dieta só pra mil pessoas, Zé? Tu tá entendendo? Por isso, eu mesmo, por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal. Dieta pra secar. Eu tenho esse vídeo. Primeira coisa que eu falo. Galera, entendam. Isso aqui é um exemplo... Exatamente. Da minha dieta que eu faço, que eu tenho tantos quilos, eu treino tanto. Eu deixo tudo especificado. Porque não existe uma dieta pra secar... Não existe, meu irmão. Que todo mundo vai fazer e vai secar. Não existe uma finalização que todo mundo vai fazer. É. Pô, se todo mundo... Fácil, vamos finalizar, comer um hambúrguer e um cookie. E água? É. Eu não zerei água agora. Um sardinha. Não zerei. Olha lá. Eu zerava água direto. É. Tomava dez banho. É. Tudo novo pra mim. Sardinha disso, ó. Você não vai... Zerar... Não, irmão. Posso que era... Não sei se era cinquenta ml de água. Pode tomar um pouquinho. Irmão, mais uma coisa, meu brother. É eu dizer pra tu. Renan, toma cinquenta ml de água. Outra coisa, tu vê cinquenta ml de água no copo. É. Meu irmão, é uma tampa, brother. Cinquenta ml de água, tu olha assim. É... Meu brother, sabe por quê? Cara, o seguinte, porque eu falo, o carboidrato, ele precisa da água pra preencher. É. Por isso que não... Porque tem gente, eu mesmo, quando eu carbava sem água... Não é igual. No outro dia eu tava cheio, por quê? Eu terminava a competição e ia tomar água. Então, no outro dia eu acordava melhor. É. Então é assim. Só que aí você tem que ter o limite pra não embaçar o abdômen. Exato, porque tem gente que só de cheirar água, o cara tem... É. Então tem gente que realmente ele não vai tomar água, né? Que nem eu. Eu tava aqui com o Edivan. Sabe quem é o Edivan? O Edivan, o Edivan, o Edivan, o Edivan falou que no último dia ele comia, comia, comia e, mano, não tava respondendo. Não. Ele treinou no dia da competição. Então, cada um tem um jeito. Cada um tem uma resposta. Exato. Tem um que precisa comer limpo, tem um que precisa comer sujo. É isso aí. Tem gente que toma tequila, já toma tequila na preparação. É, é. Então, meu brother, não tem receita de bolo. Tem. Eu conheci, eu fui num evento, conheci um coroa, ele disse, o cara ganhou, ele disse, Moralhão, não perdi ainda. Eu olhei pro cara no off. O cara, meu irmão, sensacional. Eu comecei a tocar uma ideia com o cara. Um evento que eu fiz com o Toguro, eu acho que em Minas Gerais. Não sei se foi em Minas. Não tô me lembrando. Não, Serra do Queijo, aqui pro lado de São Paulo. É, deve ser mesmo. Aí, ele disse, ó, eu vou competir amanhã. Sabe o que eu faço hoje? Não. Eu pego umas garotonas, cinco, seis garotas, me tranco num motel. Ah. Sério. Uma garrafa de pinga, um charuto, né? Disse, cara, eu fico lá com as meninas, né? Fico lá. Na maior alegria do mundo, tomando minha pinga no outro dia. Só trazendo coisa boa, relaxando, sem estresse. Exato, vou competir, nunca perdi na minha vida. Galera, me pergunta quando eu falo, ninguém acredita. Meu irmão, que coroa massa do caramba, bicho. Esse coroa não podia ser meu pai, não, hein? Olha lá, tá vendo? Olha lá, o segredo da finalização foi revelado. Tá entendendo? Essa é a finalização perfeita. Mano, a finalização perfeita foi revelado o segredo. Não é? Relaxar com as garotas.